Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês sobre as estrias e como prevenir o aparecimento delas na gravidez. As estrias, elas podem acontecer por vários motivos. Existem dois tipos de estrias. Uma delas a gente consegue tratar e a outra não. Eu vou explicar melhor para vocês tudo isso e o principal eu vou dar dicas de como prevenir as indesejáveis estrias na gravidez. Então fica comigo até o final do vídeo e roda a vinheta! Olá, amigos do coração! Eu sou a doutora Patrícia Nevesiano, ginecologista e obstetra. Hoje nós vamos falar sobre a prevenção de estrias na gravidez. É uma das perguntas mais comuns das mulheres quando estão lá no comecinho da gestação. Doutora, o que eu faço para prevenir essas estrias? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje nesse vídeo. Existem dois tipos de estria. Ah, e todo mundo, não existe exceção, tem estria. Uma que seja. Um tipo delas é a estria rubra. A estria rubra é avermelhada ou arrocheada. Significa que elas apareceram recentemente, que o corpo, que ainda elas estão inflamadas. Então elas estão passando por um processo inflamatório. O outro tipo de estria é a nacarada. Um dia ela foi a estria rubra, avermelhada, inflamada. E aí vai passar um tempo e ela vai ficar esbranquiçada. Já não existe inflamação. É uma cicatriz. Então a estria nacarada nada mais é do que uma cicatriz de um estiramento que aconteceu na pele daquela região. O estiramento é o quê? Um rompimento de fibras elásticas, entendeu? Comenta aqui se você tem estria. E quando apareceu. Não existe uma pessoa nesse mundo que não tenha pelo menos uma estria. São homens, mulheres, todo mundo pode ter estria. As crianças nascem sem estria, obviamente. Mas ao longo do tempo pode começar a aparecer. Lá na fase de crescimento, do estirão da puberdade. Aí eles passam a ter estrias. Chamamos de estrias de crescimento. Significa que a pele estirou também e acabou rompendo essas fibras elásticas. Quando uma pessoa engorda muito ou muito rápido, as chances de aparecer estrias é muito maior porque estica a pele de forma abrupta e as fibras também podem se romper. Viu que tudo que estica a pele rápido pode causar estria? Para quem ainda está vendo sua estria avermelhada ou arrocheada, uma boa notícia é que tem tratamento. Porque ela ainda está passando por um processo inflamatório. Isso significa que tem circulação de sangue naquela região. Então é mais fácil de tratar, de reverter esse tipo de estria. Bom, mas e aí? Como prevenir o aparecimento das estrias durante a gestação? Mas antes, você já está inscrito aqui no nosso canal? Se você ainda não está inscrito, se inscreva, clica no sininho para receber todas as notificações. Rumo a um milhão de inscritos. E vamos às dicas de como prevenir as estrias na gestação. Primeira dica. Hidrate a sua pele e o seu corpo. A hidratação, pessoal, vem de dentro para fora. Então a primeira coisa é beber muita água. Você precisa beber pelo menos 2 litros de água por dia. Às vezes por causa do enjoo lá no começo da gestação fica mais difícil, mas tem que insistir. E claro, hidrate a sua pele. Qual que é melhor? Creme ou óleo? Tanto faz. Contanto que você passe todos os dias após o banho, tanto faz. É melhor após o banho porque a pele ainda está úmida, então ela absorve mais o hidratante ou o óleo. Eu usei bastante na minha gestação. Você pode usar óleo de amêndoas, óleo de uva. Existe um óleo no mercado que tem vitamina E. E hidratantes que são próprios para gestantes. Tem mulher que tem preguiça de passar o creme ou o óleo porque fica melecado. É estranho, mas pelo menos passe nas regiões que são mais propensas a dar estria. Que são os glúteos, as coxas, o abdômen, os seios e claro, evite as areolas. Segunda dica. Faça a massagem. A massagem, pessoal, é importante para prevenir estrias. Você mesma pode massagear o seu corpo fazendo movimentos circulares e passando o seu hidratante, por exemplo. Se você puder fazer drenagem linfática durante a gestação, isso pode te ajudar a prevenir estrias. O edema e o inchaço podem também favorecer o aparecimento de estrias, porque distende a pele. Mas lembra sempre de perguntar ao seu obstetra se você pode fazer a drenagem, porque tem algumas mulheres gestantes que têm contraindicação. Ok? Terceira dica. Não use roupas apertadas. Nossa, isso eu segui a risca na gestação do meu filho. As roupas apertadas, pessoal, elas atrapalham na circulação do sangue da região que está apertada. Então, logo no fim do primeiro trimestre, quando estiver lá entre 12 e 14 semanas, começa a evitar o uso de calça jeans, por exemplo. Eu sei que existem jeans que têm elástico, eu sei que tem mulher que a barriga nem apareceu, que não engordou nada ainda, mas já é o momento ideal de largar as roupas apertadas e comprar vestidos, calças leggings e tudo que for confortável. Isso vai ajudar bastante a prevenir as estrias. Quarta dica. Não tome banho quente. Por quê? Porque a água quente, ela resseca a nossa pele. Aí não vai adiantar você ficar usando hidratante, óleos. A pele ressecada, ela vai ficar mais frágil, com microfissuras, o que vai facilitar o rompimento daquela pele e causar as estrias. Então, evita banho quente. Outra coisa é que banho quente pode abaixar a pressão arterial e causar mal-estar nas gestantes e até desmaio. Então, isso faz mal para o bebê, prejudica o bebê e a gestante. Quinta dica. Quando engravidar, converse com o seu obstetra. Ele vai te dizer mais ou menos quanto que é o peso ideal, quanto que é o que você deve ganhar na gestação. Isso vai depender do seu IMC. Eu vou deixar uma tabelinha aqui para vocês entenderem. Se você engravidou e estava no peso ideal, você pode ganhar entre 11 e 15 quilos. Quando falamos em ganhar peso, pensamos que o útero aumenta, que o bebê pesa pelo menos 3 quilos, que o líquido amniótico tem um peso, que a placenta tem um peso, que os seios aumentam e, claro, que a mulher incha. E algumas regiões do corpo da mulher gestante, como os culotes, acumulam realmente gordura porque o corpo é inteligente. Ele pensa, essa mulher vai provavelmente amamentar. Então, eu preciso de uma reserva para esse bebê. As mulheres que engravidaram, por exemplo, estão em sobrepeso e que o IMC está entre 26 e 30, podem ganhar de 7 a 11 quilos. Por que isso? Porque ela já tem sobrepeso e tem uma reserva suficiente. Isso é uma média, tá, pessoal? É claro que tem mulheres que ganham mais, outras que ganham menos, mas isso é para direcionar você gestante e nós profissionais da saúde. Então, assim, comer em excesso, engordar muito, comer muito açúcar, gordura, não vai fazer bem nem para você e nem para o seu bebê. Então, evite açúcar, coma proteínas magras, como peixes, frangos, carnes vermelhas mais magras, carboidratos integrais, frutas, verduras e deixe os docinhos e refrigerantes só para ocasiões especiais. Tá certo? Essas são as 5 dicas valiosas para evitar estria na gestação. E tem gente que mesmo fazendo tudo isso tem estria. Por quê? Existem alguns fatores que contribuem para o aparecimento de estria. Alguns eu já falei. Tudo que estira a pele com rapidez, como engordar, crescer, aumentar muito a barriga, como na gestação, pode levar à estria. As mulheres que têm gestação gemelar ou que ganharam muito peso, ou tem mulheres que têm gestação com polidrâmine, que é o excesso de líquido amniótico, vão ter uma barriga maior, o abdômen vai destender. Então pode dar mais propensão às estrias, ao aparecimento delas. E existe, pessoal, genética idade. Então as mulheres mais jovens na faixa dos 20 que engravidam acabam tendo mais estria do que as mulheres de 35, por exemplo. Isso acontece porque as mulheres mais jovens têm uma pele mais firme. Então elas acabam tendo mais estria. Tá certo? Se você gostou do vídeo, das dicas, se gostou, compartilhe nos grupos de WhatsApp, Telegram. Vamos espalhar o máximo de informações importantes sobre saúde. E para quem ainda não sabe, eu estou fazendo consulta via telemedicina para todo o Brasil. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para agendamento. Tá bom? O recado de hoje é esse. Um beijo e tchau, tchau!